Só precisava de um boné pra começar a gravar Vai ser interessante Mas já que não tem A gente grava isso aqui na cabeça, então Pronto, acho que tá bom Oi gente, eu sou o SolFake e hoje eu tô começando Um vlog aqui, vai ser um vídeo de trollagem E eu tô falando baixo porque o Milito tá Gravando lá e eu vou tentar trollar ele hoje E mano, eu fiquei vendo Por muito tempo, mano tem um papel higiénico em mim Vou gravar assim, vai E fiquei muito tempo vendo Aqueles negócios de como irritar um jogador De Minecraft, eita De LoL, de CS, de várias paradas E eu decidi fazer isso com o Milito No Minecraft, e ele tá gravando Então é o momento perfeito pra eu trollar ele, porque eu sei que ele tá jogando Minecraft agora Então eu vou lá Acho que a primeira coisa que eu vou tentar fazer É desligar a internet dele Vocês vão ver que ali na sala tem três cabos de internet Dois azuis, um é meu Outro do Ghost, e tem um amarelo Que é o dele, então é o dele que eu vou desligar Beleza, eu quero chegar Sem ele perceber, e ele já tá gravando Só escuta ele gritando Ah, já tô descendo aqui na ilha Ah, ele já tá gravando, então é o momento certo pra eu ir lá Eu vou, eu vou Meu Deus, tem pão vagino aqui Ok, eu vou lá então Quietinho Aí galera, eu já tô aqui Ele tá gravando lá Eu vou, acho que ele tá distraído, tá ligado Porque quando você tá gravando você tem que prestar bastante atenção Ele tá gritando muito Eu não posso falar alto porque você não vai perceber Que é bem perto Olha o outro ali ó Meu Deus do céu Afemarelo, bora, bora Vamos pro meio Já derrubamos dois caras, vamos Bora lá, bora lá Meu Deus, eu caí Meu, eu caí Eu vou me matar Eu vou me bater Entendeu? Eu vou me bater Bom, vamos lá galera Já escolhi outro kit Já escolhi outro kit aonde Já peguei o kit Firecracker Mano É Tem uma galera perguntando pra mim Se vai ter ranked no Aqui no Lotus e tudo mais E sim galera Eu acho que eu já conversei com Um 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 a gente vai responder perguntas não, mas depois a gente vai gravar um vlog e responder as perguntas da Tornada House aí você participa né? tá, vamos voltar pronto galera, entrei aqui, bora lá já escolhi o kitzinho ah velho, eu não sei, bugou a gente tinha bugado a minha internet, mas tá tranquilo já voltou e bora lá, bora lá deixa eu falar que eu tô rec pronto bora lá, vamos lá vou pegar já a poçãozinha aqui tudo tranks tudo tranks beleza bora lá deixa eu já ir comigo aqui que p*** ah não fake que p*** é essa velho calma eu tô gravando desculpa, é pra dar uma emoção no vídeo ah vai c*** velho é pra dar uma emoção no vídeo ah velho molhado, molhado mano é porque eu fiquei sabendo que pra vp ficar melhor assim é sério vou te dar um suco velho é sério é sério, para pronto galera, entrei outra partida mano, eu já tô aqui com filecracker e bora lá, bora lá bom, nossa senhora já começou um negócio doidaço aqui velho espera zbl game demorou, bora esse aqui é um mapa novo pera aí eu ganhei eu joguei uma partidinha aqui pra treinar e tal e mano, eu ganhei de primeira nessa partida nessa partida, nesse mapa ah não velho ah fake que p*** mano tu molhou meu travesseiro e eu velho foi mal velho não vou foi mal para com essa p*** velho desculpa eu tô gravando é sério ah velho parece cheirar mano ó lá ah velho eu vou morrer você ainda morre mano isso é horrível isso é horrível tu é, tu que é horrível vem ver o 4B seu merda af velho olha eu mano galera é o seguinte ele tá aqui de novo ele tá gravando ainda o que eu vou fazer vai ser tentar desligar o PC dele mano eu não sei se vai dar eu vou tentar chegar na miúda apertar rapidão e sair correndo então é isso aí nossa ele vai me matar velho eu vou desligar o PC e correr pro quarto velho que senão ele vai ficar p*** ixi galera girar pro papo ó só o carinha aqui opa o carinha tá esperto aqui o carinha tá esperto pera aí que isso ó ó ah não feito tu tá zoando velho fala mano por que tu desligou o PC ué ué o que ué eu só desliguei eu vou te bater por que mano você já tem vídeo eu não tenho vídeo vamos sair velho eu quero sair sair pra onde não sei para de gravar vamos sair pra onde mano não sei você já tem um monte de vídeo gravado eu não tenho tem sim você gravou um monte ontem mano eu não tenho velho eu tava gravando eu já tinha nove minutos de vídeo quase não sei ai velho é agora vai ter que gravar tudo de novo não acho que ele salva não vai salvar vai essa merda desse PC agora ficou voando pra ligar foi mal mano foi mal foi mal então galera agora eu tô aqui na sala o Melito ele foi pro banheiro porque acho que sei lá ele entrou em choque sei que ele foi no banheiro pensei que ele ainda tá ligando aqui e eu vou fazer o seguinte eu vou esconder a câmera atrás da TV porque agora eu acho que vai ser o momento mais desgraçado que eu vou acho que tacar ovo nele não sei eu vou inventar alguma coisa pra fazer com ele inventar várias coisas pra fazer com ele mas agora vai ficar escondido ali o tempo todo atrás da TV porque antes eu gravei ele mais ou menos ali do banheiro e eu fiquei com medo dele ver a câmera eu não quero que isso aconteça então eu vou deixar atrás da TV que não dá pra ver e é isso ai bora lá bora lá galera é nóis bora lá 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 eu já escolhi o kit aqui mano vamo olhar cadê a gente escolhe o firecracker mano nossa dai eu to muito bravo velho muito bravo depois eu falo pra vocês mais ou menos daqui a pouquinho sei lá quando mas daqui a pouquinho eu explico direto vamos lá pra partida Ai! Caralho! Ah, velho! Ai! Mano, que p*** essa, tio! Ele queimou meu cabelo! Mano, fake! Stephanie! Mano, eu vou te bater! Olha o que você fez! Puta merda! Olha essa porra! Olha o que esse vagabundo fez! O que é isso? Ele queimou meu cabelo! Ficou careca! Não, não, não! Nossa, olha o cheiro, mano! Falou, velho! Mano, ele queimou meu cabelo todo, velho! Não, isso não! Isso ai não tava no contrato! Isso ai não tava no contrato não, velho! O que? O que? O que? Nossa, eu tô muito bravo, velho! Fic, como que você fez isso, velho? Como que você fez isso? Ah, mano! Por que você queimou o cabelo dele? Ah, porque é pra dar emoção no vídeo, né mano! Que vídeo? Mano, eu tava gravando, velho! Meu Deus do céu! Mano, eu tô na merda, velho! Olha, olha aqui! Hum, olha o cheiro de bosta, que dá! Não, não tá tudo bem, filho! Meu Deus do céu, Melita! Mano, olha o meu cabelo, velho! O que aconteceu, velho? Mano, olha essa porra! Nossa, mano, queima muito seu cabelo, desculpa, Melita! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Tá, tá bem zoado! Tá bem zoado! Tá bem zoado! Tá bem zoado! Mano, agora eu tô participando velho, porra! Não, mano, não caiu muito não, mano! De verdade! É sério! Eu cheio de bosta na cabeça agora! Nossa! Deixa eu ver esse olho! Mano, tá horrível isso, velho! Nossa, mano, olha isso aqui, velho! Mano! Olha isso! Mano! Ô, mano, mas eu acho que eu tenho um produto que é bom pra cabelo, Melita! Ah! Fila! Nossa senhora! Meu Deus do céu! 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 Que raça! Eu vou te sentar! Tá... Que raça de câmera! Ah não, mano, vocês estão me... Hora do bolo! Hora do bolo! Cê tá zoando, né? Para com essa p***! É a entrada lá do lado! Eeeeeee! Eee! 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 Olha a mão tá vindo! Nossa! Mano! Vai ter ovo na parede, mano! Mano! Não, não, não! Não, não! Meu Deus! O maluco virou um bolo! Cê vai limpar? O cara virou um bolo, mano! O cara virou um bolo, mano! Olha isso! Tem merda na minha cabeça, velho! Vai tomar um banho, velho! Vai tomar um banho! Vai tomar um banho, velho! Vai tomar um banho! Mano do céu! Olha isso aqui! Que isso, cara! Nossa, velho! Então, galera! Se vocês gostaram, deixe seu like aí! Agora, oficialmente, ele entrou pra Tunados! Teve que sofrer a trollagenzinha, senão não passa! Calma, menino tá raivoso! Calma! Quer um abracinho? Nossa, ele tá fingando o ovo! Mas, enfim, deixe seu like! Se quiser levar no canal do Melita, ele merece! Porque, olha a merda que eu fiz com o menino! Deve estar um pouquinho chateado, mas é isso aí! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!